Foi instaurada nesta tarde a Comissão Especial de Estudos, que vai apontar quais os problemas que levam as grandes filas de espera para consultas nas unidades de saúde de Ribeirão. Recentemente, o Jornal da Clube mostrou uma grande fila para quem precisou passar por atendimento no posto de saúde do bairro José Sampaio. No ano passado, o relatório final da CPI da Saúde apontou que o atual governo deveria criar programas digitais para o agendamento de consultas. O ponto principal é esclarecer onde estão as falhas na organização do sistema. A gente sabe que a gente tem uma rede que está mal organizada, onde os profissionais estão mal distribuídos. Eu não acredito que falta médico em Ribeirão Preto. Me desculpe, eu conheço muito bem o sistema, conheço todas as unidades. Nós temos médicos suficientes e profissionais capacitados que dão conta de atender a nossa rede, que dão conta de atender os nossos munícipes em Ribeirão Preto. Se fizeram a melhor gestão, uma melhor distribuição dos pacientes, você pode ter certeza que não vai faltar e vai sobrar vaga na rede em Ribeirão Preto. Obrigado. Obrigado.